Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano de 2021 aqui no canal. Espero que vocês tenham passado essa virada bem. Um feliz ano novo aí pra todo mundo. E hoje eu já vou começar aqui estreando, né, o primeiro vídeo do canal com um tutorial. E o tutorial de hoje é esse smokey eye, que na verdade é um black eye, né? Esse olho preto, né, feito dessa forma diferente que eu trouxe aqui no tutorial pra vocês hoje. Foi uma coisa que eu vi muito aí nesses últimos desfiles que tiveram, né? E talvez, né, quem sabe isso não venha como uma tendência realmente pra esse ano de 2021. Então eu fiz essa minha versão de um smokey eye preto, de uma forma diferente do que a gente tá acostumado, que é aquele olhão muito carregado, né, em cima e embaixo. Vocês veem que eu nem fiz esfumado embaixo, vou mostrar pra vocês direitinho aí ao longo do tutorial. E nesses últimos desfiles tiveram duas formas muito mostradas aí do olho preto, né? E uma delas foi, na verdade, uma versão que eu não trouxe aqui pra vocês hoje, que é um traço preto com lápis preto, né, ao redor dos olhos, tanto em cima quanto embaixo. Essa tendência eu vou deixar passar, porque não é muito do meu gosto. Mas me contem aqui nos comentários se vocês gostam. E a outra versão, que foi a que eu adaptei pra trazer aqui pra vocês, né, a minha forma de fazer, é o olho preto só em cima, o esfumado preto só em cima, e os cílios inferiores mais clean, mais limpo, sem sombra nenhuma. Então vamos lá conferir o tutorial de hoje? Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir, se inscreve aqui no canal, clica no gostei, é aquele ritual de sempre. E vamos lá pro tutorial. Bom, então pro tutorial ficar um pouco mais rapidinho, mais enxugado, já vim com a pele pronta e a gente vai ter vários vídeos aí de preparação de pele ao longo do ano, eu sei que vocês amam, mas hoje eu vou fazer só os olhos com vocês, tá? E eu vou começar, gente, usando um lápis marrom pra fazer a base aqui do esfumado. E esse lápis, ele é bem cremoso, é um lápis da Ásia Fora. Ó, e eu vou fazer um borradinho bem despretencioso mesmo, que a gente vai esfumar, mas pra fazer uma base mesmo. Ó, mais ou menos até a dobrinha do côncavo. Vou vim com um pincel pequenininho de precisão, e vou começar a esfumar, dando leves pressionadinhas, mas pra espalhar mesmo esse esfumado e ele ficar mais difuso, não ficar tão forte. Esse esfumado não, esse lápis, né? Que o esfumado ainda não aconteceu, tá acontecendo agora. Sem subir muito, tá, gente? Não é pra ultrapassar ainda a linha do côncavo. E feita essa base de lápis marrom, pra dar uma fixada um pouco maior na sombra, e também pra ajudar na pigmentação, eu vou vir com uma sombra marrom, vou usar essa paletinha aqui, ó, eu vou vir com esse marrom aqui, bem chocolate. Vou vir com um pincel de pálpebra, e eu vou dando batidinha com uma sombra marrom, ó, assim vai pigmentando, e fixando ela ali naquele lugar, sem esfumar ainda. E só na pálpebra móvel, até a dobrinha do côncavo, por enquanto. Mesma coisa do outro lado. Feito isso, agora sim, eu vou vir com um pincel de esfumar, e esfumar a bordinha desse marrom. Ó, então eu vou vir aqui na bordinha, com a mão bem leve, e vou fazendo movimentos circulares, pra esfumar, e fazer essa sombra aí desaparecer, na medida que vai chegando na pálpebra fixa. Agora eu vou vir com um marrom um pouquinho mais claro, vou usar esse daqui, e agora sim, eu já vou vir direto com um pincelzinho de esfumar, e já vou trazendo esse marrom, subindo mesmo aqui pro côncavo, pra pálpebra fixa, na verdade, acima do côncavo, pra ir intensificando esse esfumado. Vou vir com um pincel limpinho, sem sombra nenhuma, pra suavizar um pouquinho mais esse esfumado. Mesma coisa do outro lado. Eu vou voltar com aquela sombra marrom mais escura, e intensificar de novo aqui até o côncavo, porque sempre que a gente esfuma, acaba saindo um pouquinho a sombra. Só dando batidinha. E vocês vão vendo, gente, que olha só, só com um marrom bem intenso, a gente já consegue fazer um olho quase que preto, sem necessariamente usar a sombra preta, né? A gente vai usar, porque a ideia é realmente um black eye, mas vocês conseguem ver que assim, a gente já consegue fazer um smoke eye bem bonito, sem precisar necessariamente do preto, né? Tô só dando um acabamento aqui de novo, entre as duas sombras, pra não ficar nenhuma mancha. Ó, e feito isso, agora sim eu vou vir com a sombra preta, e eu vou usar uma sombra preta um pouquinho diferente, que vai ser uma com um pouquinho de brilho, cintilância. Vai ser essa daqui, ó, dessa paleta da Smashbox. Ela não tem nome, essa sombra. Eu vou pegar com o dedo mesmo. Sempre que eu uso sombra cintilante, eu gosto de aplicar com o dedo, porque eu sinto que assim, a cintilância, né, o glitter, ele aparece mais, ele fixa melhor do que com o pincel. Então eu vou aplicar, gente, ó, bem na pálpebra móvel, eu começo bem rente a raiz dos cílios superiores, e depois eu vou deixando o meu dedo, né, com mais leveza, pra ir trazendo de forma suave essa sombra, até a dobrinha ali do côncavo, pra ela ficar em toda a pálpebra fixa. Vou voltar com o pincelzinho de pálpebra, ó, e com o restinho daquela sombra marrom que a gente aplicou antes, e eu vou dar batidinhas aqui bem no côncavo, só pra ir juntando mesmo uma sombra na outra, essa sombra marrom com essa sombra preta. Deixar uma transição bem bonita e suave, sem mancha, sem falha. E vou voltar de novo com a sombra preta, ó, e vou aplicando uma segunda camadinha, só pra intensificar mais. Mesma coisa do outro lado. E agora eu vou vir com um pincelzinho de detalhe pequenininho, aquele mesmo que eu usei pra esfumar o lápis marrom, e vou vir com uma sombra preta opaca. E agora eu vou intensificar bem pertinho da raiz dos meus cílios, pra essa sombra ela ficar ainda mais com esse aspecto de black eye mesmo, né, um olho mais intenso, preto, bem preto, mas não tão preto assim. Não, é bem preto assim, sim. Vou passar bem pertinho aqui também, ó, da raiz do meu cílio, quase que na linha d'água superior, pra trazer essa definição. Isso aqui é quase que um delineado, né, esfumado, mas não chega a ser um delineado, porque eu tô fazendo ele mais borradinho e mais pra intensificar mesmo. é a sombra preta perto da raiz do cílio. Isso quando a gente tá de olhos abertos, assim, ó, dá essa sensação de que o olho tá bem tenso, né, bem preto, mas quando a gente fecha os olhos, quando a gente olha pra baixo, ele ainda tá suave, né, não tá tão pesado, não tá um olho carregado. E aqui no cantinho externo eu subo um pouquinho mais, mas sempre dentro da pálpebra móvel, ó. Percebam que eu não trago esse preto pra fora de onde terminam os meus cílios. É bem concentradinho dentro da pálpebra móvel mesmo. E, gente, é basicamente isso o esfumado. Eu vou agora só passar a máscara de cílios, vou aplicar cílios puxiços e eu não vou fazer nada embaixo. Vocês vão ver o efeito que vai dar isso. Apliquei a máscara de cílio em cima e embaixo e apliquei cílios puxiços também, apliquei cílios de tufinho, que eu acho que dá esse efeito bem bonito de cílios cheios, mas bem naturais. E embaixo eu não apliquei nenhuma sombra, gente, não fiz esfumado inferior pra deixar realmente essa parte mais limpa, né, e só em cima ter esse impacto, né, do olho mais intenso. Essa é a minha versão dessa nova tendência que pode vir aí em 2021, que é esse olho esfumado, né, um black eyes um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumada a fazer. E me contem aqui nos comentários se vocês gostaram da minha versão aí de black eye para 2021. Se vocês fizerem, se vocês reproduzirem, postem foto lá no Instagram, me marquem no Instagram pra eu ver. E com certeza é uma nova forma de fazer aí um smoke eye, né, preto, que eu vou usar bastante, principalmente nas minhas clientes, quando elas pedem um olhão assim mais intenso e ao mesmo tempo soft, né, mais clean, mais suave. Vocês sabem que eu amo esse estilo de maquiagem, né, um intenso suave. E, na verdade, essa foi a minha versão aqui adaptada pro que eu tenho visto aí nos desfiles de moda. E espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Esse ano vai ter muito tutorial aqui. Quero trazer mais esse estilo de vídeo que eu sei que vocês gostam muito. Deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo, compartilhem aí com as amigas. E não deixem de me seguir lá no Instagram. Um beijo e um feliz 2021 pra todas vocês.